E aí gente, continuando o vídeo em sequência do outro que vocês viram, tem dois vídeos, para quem não viu, o outro é o vídeo de pop, e já estamos aqui na sequência, não vou nem falar, vamos lá né gente, Ah é, nessa versão não tem legenda, então vai ser mais ruim para mim, vai ser mais ruim para mim, lembrando, spoiler para quem não quiser ver, já pode sair do vídeo, pode ir deixando o like também, se inscrevendo se quiser, nessa que é, primeiro ver os vídeos e tudo mais, e já avisando para quem não quer ver o capítulo 2, que eu vou jogar agora, Que eu vou mostrar os macetes que eu descobri, né, agora que vai começar a coisa legal, então é isso aí gente, para quem não quiser, pode sair agora do vídeo, muito obrigado, obrigado, se você assistiu até aqui, mas só para quem não quer ver, tá, agora, quem agora quer ver, todo mundo aqui que saiu, né, agora, as pessoas que não saíam, vamos lá gente, Suponho que agora, suponho que agora vocês sabem, é, o que acontece no capítulo 3, né, então vamos ver juntos, para quem não sabe, e está se lixando, se não quer jogar, também fiquem contentes aqui, sentem na cadeira, ou assistam no celular, seja onde você estiver, me acompanhe, vamos lá gente, vamos lá, capítulo 2, é, voando na teia, eu acho, e olha que as mãos mexem aqui ó, Com a pop agora livre, vocês lembram que a gente abriu a caixa, a pop é a boneca, com a pop agora livre, a situação começa a mudar rapidamente, quando você procura de algum caminho, para escapar da factory, que no caso é esta, este lugar inteiro, esta empresa, E agora vamos lá, estou muito feliz, vamos lá gente, Do ano que você preferir que a a gente aprende, é um boneco é um boneco também que é um boneco estica 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 é se você estiver feliz ela também está feliz qual é a hora? é hora de brincar acorda olha a cara da boneca vai lá eu gosto muito dessa cena porque é muito estranho você ver um boneco falando é muito da hora pop playtime capítulo 2 nossa gente estou muito feliz vamos lá vamos lá vamos lá ai gente estamos agora onde estávamos antes vocês lembram que a gente para aqui no capítulo 1 a boneca estava aqui a gente pegou a caixa e abriu a caixa e ela só meteu o pé né vocês viram ela meteu o pé não tem nada aqui não tem nada tem um armário e agora é o jeito né gente vamos lá ó onde nós estávamos antes e o armário que estava em pé e não tinha como abrir a porta agora é agora é abrível tá vendo ó o cavalo lembra que eu tenho mostrado no outro vídeo então é legal que para quem está vendo o vídeo depois desse continuação é assim mesmo que tem que fazer só dizendo aqui é tá preso vocês percebem que a gente era a gente veio de lá né e agora aqui não tem mais como ir lá acredita eu já tentei de tudo já peguei todos os negócios ah inclusive deixa eu explicar um negócio que não deu para entender no outro vídeo ó quando a gente está perto demais a mão só volta tá vendo era isso que eu queria mostrar mas isso que eu vi no capítulo 1 não tem isso então sabia né agora tem ó enfim vamos lá é eu queria levar isso aqui comigo vamos lá fechar a porta pronto vamos indo juntos hein trancar ó papéis ó eu fico imaginando qual louco seria andar numa num lugar desses na vida real seria muito legal ó vem pra cá vem que eu tentei vem fica fica pronto e agora vamos ver ó aqui vai vem ó ó ó ó gente Alguém falou que é por aqui, tem como ir pra lá, veja gente, espaço pula, quem tem PC entende, WSD normal, espaço pula, segura ESC e abaixa, agacha, e correr enquanto segura ESC é útil, um negócio que muitos jogos WSD não colocaram, quando você vai pra frente e pra trás, dá pra correr mesmo, indo pra frente, pra trás, indo pra trás, também dá pra correr, deveria ser assim em todos os jogos, mas não é, bom, enfim, e aqui, nossa, gente, olha só, tem como passar aqui não, é claro, só pegar ali o negócio, mas isso aqui não era pra fazer não, gente, isso aqui não era pra fazer não, foi cagada na master que você faz isso aqui, tá vendo, que você usa a escada, pra pular na escada que você trouxe ali, enfim, não era pra isso acontecer não, mas pelo visto dá pra passar, o jogo quer que a gente faça isso aqui, ó, isso, tá vendo, eu já peguei o jeito, e eu vou explicar aqui pra quem não conseguiu ir no jogo, pra entender como é que faz, quando você aperta uma vez pra cá, a mão fica lá, e se você segurar a mãozinha, a mão ela vai pra lá, ela fica, tá vendo, isso, quando você solta a mãozinha, aí a mão solta, é basicamente assim que funciona, aí eu vi que tem gente que tá tipo assim, chegando perto, aí coloca, e faz assim, tá vendo, não é assim, é tipo, é tipo Homem-Aranha mesmo, eu descobri, eu testei muitas vezes pra entender como funciona isso aqui, olha só, a gente tem que chegar perto, a gente tem que pular, e aí quando pula, veja que ele trava no ar, veja só, ó, peraí, ó, aí ó, viu, ele travou no ar, vocês viram que ele parou no ar, então, quando ele faz isso, a corda ela meio que reseta, ela reseta quando você pula, ela reseta pra ficar segurando aonde exatamente você pulou, então, quando faz isso, ó, dá certinho, tá vendo, ó, E eu também já treinei muito, olha só, ó, segurando, aí pega a outra, vem pra cá, pega na outra, é assim, tá vendo, ó, esquerda, direita, eu quero menos, aí eu solto e seguro, aí eu vou mais longe, tá vendo, Ai, é que também tá aqui, né, deixa eu tirar ele daqui, vem cá, vem, vem, não, não, vai vir, pronto, vai cá, Vamos ver, isso, pronto, vamos lá, porta tá trancada aqui, Eliott, Ludwig, beleza, só temos uma passagem, vou levar, Vou levar o nosso amiguinho, nossa amiguinha travesseira, vou levar ela, vamos ver, vem travesseira, vamos travesseira, nem era pra eu tá fazendo isso, mas é que eu queria mesmo, aperta aqui, Se você apertar com E, ou seja, não usando as mãos, também funciona, Alguém precisa de um abraço? Eu juro que eu não mordo, ah, alguém, só acha que alguém precisa de um amigo? Não, eu não queria fazer isso, ah, não tem muito o que fazer, vandalismo, gente, nunca façam isso na vida real, tá? Não pode, é mal, é mal, Ai meu Deus, sai daqui, tá? Pronto, tiramos as coisas, vem comigo, pega a chave lá, pega a chave lá, não, 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 pegou, temos chave, temos chave, temos chave, Ai, rapaz, peguei, ah, mas eu desci também, tudo bem, ah, eu vou fazer um negócio aqui, vou mostrar pra vocês, gente, tá? Vou deixar aqui, eu vou trazer de lá, tá? Observem também, ah, é mal divertido fazer isso, vem, vem, Vamos lá, vamos lá, estamos aqui, pega a flor, pega a fita, pega os planos, borboleta, love buggy, ah, um joaninha, uma joaninha, que da hora, pena que ele não fez, né? Será que vai ter? Né, tá com a flecha, vamos lá, pra todos. Pronto, pronto, vamos lá. Twenty- elkaar perder muito com o fita. Esse é o Elliot Ludwig, que faz paneles aqui. Ele fica como cabe своих, né? Aqui a cara dele tá censurada, né? Tá, é um cara que basicamente fez a empresa ser... Uma noite, ele perdeu sua família, pelo visto. Mas mesmo assim, ele continua trabalhando na empresa, mesmo que tenha vivido sua família. Como é que um homem conseguiu fazer tantos brinquedos e tanta determinação para conseguir fazer tudo isso? E o começo foi de... Tá, ele ia dizer, tipo, começo de algum ano, em 1900, ia dizer, mas aí o cassete cortou. Não tem o que fazer. Tá aí os... né? Deixa eu ver. Olha só. Isso aqui é interessante. Desculpe, ele tá olhando muito. Vamos lá. Fazer a diferença. Era só pra eu ficar precisando até eu quebrar, mas tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ah, depois que ele... Depois que ele fica nessa pose, não tem como mudar. A não ser que eu empurre. Tá, vamos. É. Gente, olha. Agora que vem um bug que eu descobri. Pega ali. Viram isso? Isso? Se eu tivesse tirado a mão, ele ia ficar no ar. Mas enfim, num jogo normal, ela só... tipo, você chega lá perto e ela... E ela te assusta dando essa caixada. Mas o sonho é um bug que eu descobri, tá? Pode. Só a vida. Ela falou. Eu só tava tentando descobrir. Eu não queria te assustar. Eu só tava tentando descobrir como ligar a luz sem mãos. Aí ela falou. Aqui. Ela andou. Foi pra aqui. Beleza, né? Ó. Observem bem. É... Eu vou fazer assim. Chegar aqui no meio. Tá vendo? É aqui, ó. Pra não dar ruim. Ó. Como os youtubers estavam fazendo isso que eu não tava prestando atenção. Ó. Esse aqui aqui em cima. Tá vendo? Tá indo amarelo. Sei porque ninguém tava olhando essas coisas, né? Muito bom. Tem o que fazer. Pronto. Eu queria agradecer você por ter me libertado. Eu tava presa lá por tanto tempo. Obrigada. Eu... 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 Quero te ajudar a voltar. Né? Tem uma estação de trem por aqui. Eu... Eu... Eu sei de uma maneira pra te ajudar. Mas temos que ser cuidadosos. Você vai ter que subir aqui. É... Eu podia usar como os youtubers estão fazendo, né? A... A... Vamos lá. Tá bom. Eu vou. Ainda com brinquedo. Ainda com brinquedo. Tá. Pronto. Vamos ver o que ela fala. Ah, não. Subi, ela para de falar? Eu não sabia disso. Não. Bom. Não faz sentido, né? A gente foi pra lá. Ela era pra parar de falar mesmo. Olha lá. Ei, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sei onde a gente tem que ir. É por aqui. Nesse caminho. Bom. Vou tentar levar isso aqui comigo. Vamos lá, né? Tá. Agora vai ser difícil. Uma coisa. Tava tendo muitos bugs no jogo. E um bug 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 bug. Tava tendo muitos bugs no jogo. E um deles é que quando você morria ficava sem áudio. Mas eles consertaram isso. Que é bom, né? Porém, se você ficar... Eu testei já. Se você ficar um tempo aqui no menu, né? Vendo os itens. Ficar muito tempo. Aí o som também some. Esquisito, né gente? Não precisa ir muito bug. Agora eu vou tentar... Deixar. Não faz mal se a gente morrer, tá gente? Ó. Vou deixar bem... Bem... Não cai não. Não cai não. Não cai não, hein? Não cai não. Não cai não. Tem que deixar bem no fininho. O mais fininho que puder. Não cai não. Vocês devem estar perguntando o porquê, né? Eu vou dizer o porquê. Vocês vão ver. No fininho. Pronto. Tá bem no fininho mesmo. Agora é só a gente ir. Uh! Pronto. Essa não foi uma boa Pronto Ae, é assim Olha lá Agora sim A força chega bem perto Pega Pega Pegou Consegui Trouxe o nosso amigo, vamos lá Olha a Poppy lá Trouxe pra cá Me escute A mão me pegou Rapaz, a mão me pegou A mão me pegou Ah é, mas infelizmente Nós vamos perder nossa amiguinha Que travesseira Porque ela Bem, vocês vão ver Quando a gente entrar ali E ela só desespauma Simplesmente Eu acho que ela só vai fazer isso Porque ela deve ter alguma coisa ali Nesse cano Que os itens vão embora Pro, né Pro lindo Pras back rooms Então, ó Mesmo se eu trazer Não Não deu Viu Vamos ir Vamos lá Estamos na cano, ó Uh Chegando Tchau amiguinha Foi muito bom Foi muito bom Alguma coisa ali Agora Vamos ver Tá, aqui É ótimo Agora a gente tenta ir Dá ruim Então É fácil Não vamos perder muito tempo É só É só Fazer assim Zalkan E pra cá E pra cá E aí Olha O jeito certo de fazer É eu ir vir aqui E apertar ali Mas eu vi uns youtubers Que estavam fazendo assim Porque foi o Corey, né Foi o Corey que fez isso E eu acho que o dark frame também Então tudo bem Mas eu Eu vou fazer Isso É o jeito convencional Ó Ligamos o power 5 dark frame Pra anorela E ali Ligamos o power Vamos lá O power Mão vermelha ali, né Gente Vocês já sabem Ó Minha mão Queixa do mal Faz tanto tempo Faz tanto tempo Faz tanto tempo Mami 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 Ficou sabendo Que a Poppy Iria dar o código Do trem Pra escapar Que diversão Esse bem Talvez Que tal a gente Fazer um com os jogos A estação de jogos Ainda está funcionando Vai ser que nem nos leis tempos Que eu vou te dar Os Quantos passarem Eu vou te dar Nossa Que ideia boa Rapop ali Tipo Toda Rapaz Rapaz É agora Não pode falar Vai ser tão divertido Entre no Musical Memo E Mami Vai preparar tudo Ou Quebra alguma regra E eu vou Quebre alguma regra E eu vou comer Suas estranhas Enquanto você ainda está vivo Aranha Aranha Viu A Irira A Irira A Irira A Irira Só que Entendeu Entendeu A Irira Olha lá A Irira Vamos Que coisa A Irira Roubou minha mão Eu amo Eu amo Eu amo Amo esse bichinho Vocês não fazem Ideia Eu amo esse bichinho Olha aqui Eu amo esse bichinho É claro Eu gosto da abelhinha Também Eu gosto do bonzo Que esse mês Eu gosto também É aquilo Aquele tipo de coisa E a Pop é interessante A Pop é descolada Pelo menos pra mim E a Mami Ela dá um medo Às vezes Mas a gente se acostuma Basicamente É assim Mas o Pug Pillar Meu Deus Eu gosto muito Eu gosto muito mesmo Esse está muito grande Esse nível Eu gosto Os outros também Os outros também É que É que eu realmente Eu realmente Gosto daquele Eu até queria levar Junto comigo Eu acho que Eu vou levar Junto comigo Vamos lá Se um dia Realmente tiver Eu sei que aqui Essa versão dele Está sangrada Porque o boneco Está sangrado Por causa da história A historinha Assim Eu entendo Olha a caixa dele Toda estourada Na calça Eu entendo Mas É Tipo Tem a versão dele Normal Que é essa aqui Se tivesse isso aqui Na vida real Assim Nossa Eu compraria Sem pensar Duas vezes Porque Sei lá Eu realmente Compraria Seria muito fofinho Eu vou então Esperar Vai que no futuro Mais próximo Lá na loja deles Que tem Tenha realmente Aí se tiver A falta segurar Se tiver Eu realmente Vou pedir Eu vou pedir Vou esperar Para que minha vida Real tenha Vamos lá Game station Nossa Que lag A lag está das boas Aqui A lag está das boas Vamos Vamos Venha comigo Ou não Você vai Tinha comida Não vai escapar Não É uma pena Que ele vai Sumir com o tempo Porque eu já Tentei Já tentei Ter Vem comer Isso Aqui E a Kissy Kissy Missy Britney Esperar 3 2 1 Muito bom Eu gosto Muito desse tipo De coisa Gente Eu gosto Ela beijou E o outro Quebrou Pode quebrou Acontece até com brinquedos Quem sabe Quem sabe Que soube Nossa Olha Tá Vamos Acho que tem um Brinquedo dourado Para completar Eu tinha pegado Lá A Eu peguei Aqui Eu peguei Daisy A flor dourada Que estava lá O negócio Tem lá Aqui Se não me engano Ó Aqui Trem Pegamos um trem Beleza Pegamos um trem Acho que não tem mais nada aqui Tipo Para ter desses negócios dourados Acho que não tem mais É tudo bem Vamos logo Vamos logo Porque o vídeo de hoje Vai ser grande Você sabe Que esse capítulo É grande Oi Crianças Bem-vindo a Game Station Eu sou a Stella E eu Eu tenho Jogos super dupla Legais Aqui Para jogar Vamos testar Esse jogo Vamos testar Qual esperto E inteligente você é Siga Siga Mami Long Legs Até as escadas E vamos jogar um jogo Chamado Musical Memory Musical Memory É tipo Memória musical Te vejo lá Eu queria que o bichinho viesse comigo Será que é possível? Pior que eu já estou vendo que eu vou morrer Eu não sou bom de memória Gente Eu não sou bom de memória Eu sei que eu vou morrer Mas vai ser divertido pelo menos O que é importante É a felicidade Vamos brinquedo Vamos Eu espero não morrer Se eu não morrer Esse brinquedo vai ficar bem Agora se eu morrer Ele vai voltar a ficar lá Então eu vou fazer de tudo Para não morrer Vou fazer de tudo Então vamos lá Ah é Melhor explorar Esse é o Bonzo Bunny Vamos festejar Playtime Company É Não fica aberto Meio sangrado ali Eu não consigo Eu não consigo abaixar mais É normal isso aqui Eu não consegui abaixar Espero que não seja um bug Ah era um bug Eu pulei e arrumou Playtime Company Não é permitido Fazer festas Em Durante horários específicos Beleza Eles não ficam acordados direto Não sabem Legal que tem como pegar isso aqui Ah que legal Deixa aqui Pronto Agora tem como a gente subir Subir pra lá Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Pra subir Pronto Agora eu tenho certeza Que dá pra subir Ó É Tá Vamos lá Vamos lá Ó Voltou as cabras Temos uma fita Vamos trazer aqui né Pra assistir Ai Deixa Deixa em pé Vai ser um pouco difícil deixar em pé Mas tem como Tem pé Mas tem que controlar direito essa cadeira eu deixava em pé Mas é muito difícil Deixou em pé Pronto Vamos assistir Mão verde Atire com a mão verde Pra temporariamente segurar a eletricidade 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 Fica por 10 segundos Depois de 10 segundos A Ela A energia acaba Quando segura a energia Dá pra colocar em outros lugares Pra Temporariamente Depois de em outros sistemas Eles são o mesmo curto período de tempo Então tome cuidado Pra não se machucar Então foi o caso do boneco ali né Obrigado pela demonstração Não tem que ir Obrigado Use o seu grave pack Responsabilidamente Como é moleque Qual é a hora? Play time Yeah Hora de brincar Ou não né Tá todo estourado a calça Nesse lugar Tá Vamos lá né Você quer pra arrumar ali Tem como apertar aqui também Com E Com as mãos Muitas vezes tem como apertar Com as nossas mãos Não com as mãos Melhor Com as mãos Aqui É Empresa Olha Vai Tá bom Olha Tem teia verde Tem teia verde Eu não percebi isso É mais divertido apertar assim É mais divertido Vamos fazer assim Ela colocou Tá fazendo as mãos Vou colocar a mão lá Vamos ver Beleza né Vamos lá Não tem tinta na máquina Tá Não tem tinta no suficiente Na máquina Beleza Vamos lá então Ai ai Já tô vendo Que eu tô preocupada Com A tamanha da Vai lá máquina Será que eu espero a máquina Vamos cair Vamos cair Vamos cair Caímos Eu vou esperar a máquina Faz mal Tempinho mais E ai máquina Tá trabalhando bem Até me ver cair Ih Ó Ih lá Ó Mão verde Legal Esse negócio aqui É o negócio Que fica pra segurar Eu sei É muito Eita Nossa Eu não sabia que dava pra fazer isso Calma Nossa Pintou Nossa Eu espero que a tinta Não esteja acabada Por favor Eu sabia que dava pra jogar Dessa jeito Eu só testei Eu só testei É Vamos logo Parar de pera Caramba Isso é Isso é legal Isso é legal Isso é legal Descobrimos mais coisa Tem como ficar aqui Tem como ficar aqui Descobrimos mais coisa Gente Aí ó Coisas de última mão Ninguém tá chorando Agora a máquina tem pinta Não vai esforçar Se não pinta Pronto Pintou Eu vou apertar 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 Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô meio Camarinhóide Pronto Eu apertei Por tudo Porque eu Fiquei meio Negócio Porque eu apertei Com minha mão Depois Perfeccionismo Né gente Enfim Dá pra escolher Qual das mãos Vamos pegar Eu vou pegar A primeira Porque tá mais fácil Já vamos usar Ela ali Como tutorial Pronto Rapaz Nosso brinquedo Ainda tá ali Né Tá aqui Ah Não tá mais Porque bugou Ali atrás Depois eu vou mostrar Pra vocês Depois eu vou mostrar Pra vocês É que se eu andar Até lá Aí vai resetar Tudo lá O troço De novo Curioso Curioso Chegamos na parte Que eu Oh meu Deus Oh meu Deus Não sou bom de memória Mas eu gostei Muito do minigame Vamos lá Né Olha Pra cima Olha lá Vem vindo ao musical memory Vem vindo ao musical memory Esse é um teste pra fazer Pra testar o seu cérebro É lá pra cá Pra ver se o cérebro funciona A sequência de cor vai mostrar E você tem que colocar exatamente a sequência que mostrar na tela Banzo Banzo vai chegar perto de trás Quando a gente completar Banzo Vai rise back up Quando a gente vai voltar pra cima Se a gente fizer o correto Ele vai mais rápido Se o Banzo chegar perto de trás E o nosso teste acabou O teste vai ficar mais difícil E eu bota a gente com o tempo Com mais coisa É basicamente isso Vai ter um sucesso rápido Nos próximos Vai ficar mais difícil A boneca doida vai ficar Que dia incrível Isso já faz tanto tempo Que esse negócio Muito feliz E o Banzo provavelmente vai ficar muito feliz Porque não faz tudo que ele Desde que a gente brincou De aprender Pra comer É hora do jantar Boa sorte Boa sorte Ah, é agora, né, gente? Beijo 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 Amarelo Beijo 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 Meio Nossa,ิ Vamos morrer Τega Otilo É ировou 22 4 2 60 7 9 azul amarelo azul amarelo azul amarelo azul azul vei azul azul Não! Azul, amarelo, azul, azul... Não! Azul, amarelo, azul... Vermelho, vermelho! Azul, amarelo, azul... Vermelho, vermelho, violeta... Violeta! Sai daqui! Rodada 3 Branco? Branco, amarelo... Gente, já me... Já me desculpando se tiver já não se quer no vídeo, tá? Fiquem comigo! Vermelho, vermelho, vermelho... Amarelo, vermelho... Amarelo, vermelho... Amarelo, vermelho, vermelho... Azul? Acabei... Estou esquecendo... Olha ela lá, só assistindo, né? Azul... 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 J... Azul... J... J... Coração... Azul... J... Coração... dedê azul j coração era o que mais? eu esqueci azul j coração azul j j azul j coração é azul j nossa consegui eu não sei se eu consegui lado 5 calma ai gente quebrou quebrou? olha ela tchau bonzo ela falou quebrou isso não foi divertido esplêndido trabalho mamãe decidiu grinar do código do carro do tempo olha pra cima pegue pegue mamãe esperava que o jogo poderia ter passado tanto tempo está tudo bem mamãe sabe outras formas de brincar com você tá bom já será que tem como a gente pular? não não tem vai e rapaz e rapaz acho que quebrou hein não queria dizer nada não mas acho que quebrou é claro que quebrou né que pergunta idiota vamos no cano passando no cano passando no cano passando no cano vocês estão vendo que eu to correndo no cano né é um truque que eu descobri passando no cano você segura o botão de correr enquanto agacha deixa eu ver aqui é o lugar onde os brinquedos foram rejeitados né é é exatamente olha só item rejeitado razão da rejeição extremamente negativo em ele caga demais caga muito o senhor pop zolot o senhor caga muito o senhor esse aqui foi olha pelo gerente o gerente deixou isso aqui para dizer seja quem foi que teve essa ideia deveria estar se envergonhado gerente nossa ah rejeitado acho que é tipo um fogão é esse fogão esse fogão por que ele foi rejeitado? múltiplos casos de crianças tendo queimador de terceiro grau caramba era um fogo de brinquedo que funcionava mesmo claro que ia dar ruim né olha isso aqui olha essa pessoa feita você acha que ele esta feliz? não esta feliz não olha aí tá tá vendo? pois inclusive tinha uma nossa eu cliquei sem querer no bichinho que a gente tem olha aqui de novo mas esta ruim né esta atacado deve ter dado ruim mas olha eu tenho certeza que não é um bichinho rejeitado não ele só veio provavelmente junto com aqui mas enfim tem aqui uma placa tem uma placa tem uma placa ou era aqui ou era aqui que era daquele binossaz ali só que aí eles tiraram eles tiraram por algum motivo nas autorizações e colocaram a flowy ali ó flowy a flor ó colocaram a flor não sei se teve gente que percebeu não mas eu coloquei isso eu estou procurando para você eu estou procurando para você entendo? vucin? não vocês esta querendo que eu trate isso eu também não sei o que ela esta falando você é feliz que você é um bom amigo? alguma coisa com melhores amigos não mas como é isso? é a flor? eu estou procurando para você Curiosa, ela vai falar uma resposta e se eu ouvir a resposta está apertando o botão. Eu não sei o que ela falou, então vamos só deixar assim para baixo, tá? Durma bem. Beleza, itens aí, tá? Eita, nois! Vocês viram isso? Chego perto e voa o item, olha que legal. Olha o nome logo logo isso aí. Voa! Inclusive, eu vi que teve outro vez que ficou com medo quando os itens voam assim. Você fala assim, é ele, é ele. Uau! Uau! Nossa, que jumps! Jumps! Tá, eu vou parar. É porque tem youtuber que é mais sensível, né? Coração mais sensível. Aí acontece. Eita, nois! Desculpa, boneco. Pelo menos você ficou aí, né? Pelo menos você ficou aí. Tem mais boneco rejeitado aqui que eu sei. Eu só não sei se eu leio ou não. Será que eu leio? Tá. Tem mais boneco rejeitado aqui que eu sei. Tem mais boneco rejeitado aqui, né? Eu já estou sofrendo para saber o que está escrito, então me desculpe, mas o que tem, eu já vi. Tem um que é tipo assim, um brinquedo que era o Bug Wug, se não me engano. O Bug Wug, o nome é realmente o nome que eu tinha dado para o negócio, acho que ele está aqui. Bug Wug, Bug Wug, olha ele aqui, Bug Wug. Barril of Wug, não é Bug, é realmente assim, Barril do Wug, eu errei. A razão da rejeição é que as crianças estavam tentando comer o barril pensando que era doce. Espera aí, comer o barril inteiro isso aqui? Eu pensei que era o bichinho, o boneco que estava tentando comer. Nossa, que crianças susas, hein? Meu Deus. Está extremamente negativo. Ah, isso aí é o que a gente leu. O fogão. Tem mais algum? Não sei que tinha mais algum, mas eu não sei onde é que estão. Eu sei, vocês já devem ter visto, né? Então... Mas tem um que as crianças é... Como é que era mesmo? Esse aqui, por exemplo, ninguém ficou feliz com ele, eu acho que está lá. Vou tentar ler para vocês. Vamos lá. Passando muito tempo na cara. É o Kik Mipo, que é muito estranho o nome aqui no palco. Ninguém gostou dele. Na apresentação, riram da cara dele quando revelaram ele. O cara revelou, tipo, esse é o novo projeto Kik Mipo. Aí os outros ficam... Entendeu? Foi isso que aconteceu na apresentação. Coitadinho. Ih, não parece o Darwin? Parece muito o Darwin. É amarelo, então até a verde. Coitadinho. Dá um beijo nele. Fica bem, tá aqui. Vamos ver. Floa? Daisy, a marionete Daisy. Muito assustador para as crianças. As crianças... Teve um teste e as crianças choraram durante a performance da Daisy. Que é essa boneca. Muito feia também, né? Eu estava achando isso feia. Não é à toa que as crianças choram, né? Você viu a cara do bicho? Cat Binha. Eu vou usar para subir. Vamos ver. Temos que tirar esse dinossauro daqui. Não podemos ir para lá, não. Podemos pular emendo o dinossauro, não. Já viu o que aconteceu com o Cory, né? Tá. Calma aí, mas tem que ligar aquilo ali primeiro. Espera aí. Isso. Ah, não, não, não. Eu deveria ter ficado primeiro. Eu fui burra agora. Eu fui burra. Calma. Não se preocupe. Perdão. Vou tentar... Isso, não. Um pouquinho. Vamos pegar aquele bonequinho dourado. Porque eu gosto do Bonzo Bunny. Eu gosto muito dele também. Então, vamos pegar ele, né? Melhor... Qualquer coisa. Né? Vou pegar ele para nós, vai. Vem para mim. Vem. Melhor pegar assim. Tem como pegar com ele ou com mão. Que é o que eu vou fazer. Pegamos. Ele está conosco. Olha aqui. Bonzo Bunny. Interessante, ué? Bom, tá aqui, né? O Bonzo. Ah, é verdade. Temos que trazer a mão. Vamos lá. Ó. Tem como rodar isso aqui, gente. Quando vocês olham para o lado, ele roda. Óbvio, né? Você está puxando para aquele lado. Ó, é física simples, né? Eu não sei porquê. Eu vi gente... Eu vi gente que ficou tipo empurrando. É... Tipo assim, ó. Soltou, aí foi para o outro. Não precisa fazer isso. Eu, por exemplo, não vi isso. Tudo bem, né? Você faça do jeito que você quiser, né? É como eu diria. Brinque do jeito como quiser. Vamos lá. A Eva está lá. Que delícia. Pronto. Pronto. Pega aqui. Pega aqui com as duas mãos. Ah, não. Com as duas mãos assim. Vamos trazer o boneco. Com toda a força do mundo. Com toda a força e óleo. Com toda a força e óleo. Vai, 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 vai. Fica aqui. Vamos. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos lá. Isso aí. É... Corpos saudáveis... Funcionam melhor? Exercícios saudáveis para corpos saudáveis, eu acho. Playtime. Playtime com recomenda 30 minutos de exercício. É... E não é perdido... Não é permitido mais do que isso durante o trabalho. Beleza. Tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. Ah, é verdade, que é isso. Esqueci. Que susto. Tá bom, mano. Vem, vem pra cá. Vem pra cá e vem pra cá. Não quer vir pra cá. Deixa aqui, né, então. Pronto. Estamos aqui, ué. Estamos aqui. Era aqui onde a gente tava lá, ué. Aquele teste malvado. Eita, nós. Peraí, dá pra trazer. Tá lagando, mas eu vou ignorar, gente. Eu já me acostumei, colega. Sei você. Dá pra trazer, mas é de pouco em pouco. Não, não vai cair, não. Vai cair, vai cair, vai cair. Não, não cai, não. Ih, caiu. Tem mais o que fazer, não, gente. Tudo bem, né? Fica sangrado com a sua caixa, né? É o lugar onde você fica. Já tá muito feio. Pra cá. Isso. Pronto. Ah, é. Deixa aqui, ó. Pronto. Tá com a caixa. Ele tá com a caixa. Vamos lá. Ah, bonzu. É você, bonzu. Nossa, gente. Eu descobri onde o bonzu tá. E aí, bonzu? Meu querido, meu camarada. Como vai, ó? Tem uma gatinha ali na teia. Nossa, bonzu. Acho que ele tá dormindo ali, gente. Acho que ele tá dormindo. Que fofo. Eu não sabia que o bonzu ficava ali. Nossa, que cagada. Aí, ó, gente. Tão descobrindo coisas novas, tá vendo? Foi lá onde a gente tava, no musical memory. Agora, vamos lá. Inclusive, gente, deixa eu mostrar um negócio curioso pra vocês. Ó. Então, vocês viram que a mãe louca lá, a Mommy Long Legs, ela fica andando parte do código do trem pra gente, ó. Isso aqui é uma delas. Ó, tem três. E tá rasgado, se vocês verem aqui, ó. Tá rasgado. Então, era pra ter os três, mas ela rasgou. E aí, tem essa parte em três pedaços, entendeu? Como três jogos. Aí, tem esse pedaço aqui, ó, que vem aqui. Vem aqui. Tá vendo, ó? É... Bonzu, né? O coelho, a Kissy, a Kat, né? A Kat Bee e a Mommy Long Legs. Bonzu, Kissy, Kat, Mommy Long Legs. Vocês trocam até ficar isso. E aí, a cor... Eu não tenho outro papel, mas eu lembro de ter visto já. Então, a cor era vermelho, amarelo, azul. Era assim, eu acho. E aí, o código... O código, inclusive, ele... Olha uma coisa aqui, gente. O código, ele mudou. Por algum motivo, com as atualizações, ele mudou. Então, quarto, dois, um, três, eu acho. Não? Quatro, três, um, dois? Era... Quatro, três, um, dois? Não é? Quatro, dois, um, três. É que tá faltando alguma coisa? Ué? Não, a cor tá certa. Quatro, dois, um, três. Quatro, três, um, dois, um. Ué? Como é que era a cor? Eu esqueci o... Quatro, três, um, dois, um. Quatro, um, três, um. Quatro, dois, um, três. Quatro, dois, três, um. Eu juro que eu sabia. Eu sabia o código. Mas, ó, eu sei de uma coisa. Quando você sabe o código, tem como você colocar aqui e já ir o jogo zerar agora. Legal, né? Só que assim, eu fiz muitos testes, muitas coisas doidas. Eu fechei, eu apertei o botão para o treino sozinho, aí eu fui junto com o treino. Gente, tem um monte de coisa bugada nesse jogo. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu fiz muita coisa. Se eu sabesse o código, eu ia mostrar para vocês esses negócios. Só que eu esqueci, né? Vou ter que jogar. Peraí, só mais... só mais uma vez, peraí. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela falou... Eu vou deslocar a falar primeiro. Falou, uou, você foi muito bem. Quem te deu permissão para ser tão esperto? Falando assim. O homem está muito orgulhoso de você, né? Aposto que ela deve ter dito isso para você. Mas, enfim, o próximo jogo é o Wack Wug. É... Siga ali nas escadas e se divirta. O Wack Wug é isso aqui. Aí, ó. O Wack Wug, eu não... assim, eu gosto. Mas, dá um negócio no coração aí. Dá um negócio no coração que vocês não sabem. Vocês não sabem. Só experimentando mesmo para saber. Peraí. Cadê? Eu jurava que eu sabia o código. 4... 3... 1... 2... 4... 2... 1... 3... 4... 4... 3... 1... 2... 3... 1... 2... 4... 3... 1... 2... 3... 4... Ah, eu não lembro. Me desculpem, gente. Eu realmente não lembro. Mas, dá para fazer esse trem louco. Viu? Dá para fazer assim. Dá para fazer assim. Eu já fiz das outras vezes. Ó... Olha o easter egg aqui do que vai acontecer a próxima. Olha o reguinho roxo. Reguinho amarelo. É... Cresça feliz e saudável crianças. Hum, é um negócio de crianças. Hum... Bom, chegamos aqui, né? Bem-vindo ao Waka Wagi. Esse teste é para ver suas habilidades. Beleza reflexo. É... Você vai precisar do grab pack para fazer esse teste. É... Você vai precisar do grab pack para fazer esse teste. Quando você ver um buraco, vai aparecer um adorável Huggy Wuggy. Vai aparecer um adorável Huggy Wuggy. E... Hum... Cada um deles. É isso. É isso. Boa sorte. É engraçado que eu acho que esse jogo foi feito. Depois de muitos youtubers terem batido no Huggy Wuggy lá que estava parado. Acho que foi feito esse jogo. É... Criando na história junto com isso. É uma teoria minha. Que eu acho que eles fizeram por causa disso, entendeu? Eu não sei se é isso. Mas parece que foi isso, sabe? Eu sinto que foi isso, mano. Eu não acho que é verdade. Tá. Ela falou... É... Antigamente, os Hugs desse brinquedo costumavam ter cordas para quando eles chegarem perto de mais das crianças serem puxados para trás, né? Ah... Beleza. Provavelmente eu acho que não é para conseguir acidente nenhum, né? Hum... Have fun. Se divide? Ah, tá. Começou, gente. Começou. Aí eu vou aumentar um pouco o volume. Deixa. Ficar concentrada agora. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Ai, meu Deus. Que agonia. Então está, então tá meio que... Tira. Não. Não, não. Não. Entra. Por favor. Não. Estou querendo encostar a orelha Não posso Não, não sai não Não sai não Gente Não, não Vai Vai Parabéns Morrestes Droga Acorda Acorde Morri Vocês estão vendo qual a tacada é, né? Ai meu Deus Tá Queridos Blá, 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 blá Pô, eu sou meio mal-humorada Eu Que sumi sobre ele Monglag Obrigada Cadê? Isso aqui não é um buraco Isso aqui é pintura Isso aqui não é um buraco Isso aqui é pintura Vai Tem que olhar Tem que olhar com muita precisão Não, não, não sai não Sai não Tá pensando que vai sair, é? Vai sair não Tá pensando que vai sair, é? Vai sair não Tem que olhar Tá pensando que vai sair Já que os meus sensores de ouvido não são tão bons assim. Não, não vai não, não vai não, não, não vai não, volta pra lá, 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 volta você também, volta, 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 não, 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 cadê? Não, ah, poxa, queria saber cortar vídeo, aí vocês não teriam que ter visto isso, não é como se eu não quisesse mostrar, mas, eu sei que o vídeo vai ficar longo, então, Eu vou ficar pensando, alguma coisa me disse que é só eu ficar fazendo isso aqui Alguma coisa me disse que é só eu ficar indo em todos os buracos, ficar apertando tudo, só apertando Alguma coisa me disse, aí, deu certo, deu certo, ó, deu certo, deu certo, vamos continuar É só não se desesperar, não se desespere, oh, tô vendo tudo, não, não vai não, volta pra lá, você também, e você também, você também Tô vendo você, hein Cadê? 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 Pera, pera, ele tá ali É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido, pior que ainda nem tá difícil, eu sei que ele fica difícil com o tempo, tá, eu percebi isso Vai, vai Não, não, não Não dá, não dá, ai, é muito, são muitos fazendo... Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber? Ai, ai, ai... Ah, ah... Poxa. Lá vai de novo Poxa, eu juro, eu juro, gente. quando eu joguei esse aqui, ai, 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 ai. talvez eu passei de primeira eu passei de primeira estou falando isso caramba pelo menos está sendo divertido para vocês verem morrendo pelo menos alguém aqui está feliz olha isso como é que ele já está aqui como é que ele já está aqui como é que ele já está aqui eu nem olhei pera ah não vai lá ok nossa pior que acho que eu já entendi agora é rápido agora é muito rápido para os outros buracos eles vêm com uma rapidez muito grande calma calma cadê? 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 pera eu já morri onde é que estava? está muito escuro tem como aumentar o brilho meu meu será que assim vai? será que assim vai? vamos lá ai rapaz eu acho que assim vai eu acho que assim vai não é possível não é possível vocês também vocês também ah eu vi tu eu vi tu agora eu vi tu não é como esconder em mim não o que foi? estou sentindo os barulhos atrás de mim olha os barulhos atrás os barulhos esquisitos atrás de mim pior que tem uns barulhos que fica atrás de mim mas o bicho está saindo de outro lugar isso não é legal como é que eu vou saber então tá cadê? cadê o bicho? o bicho está atacado ali cadê o bicho? cadê? o bicho está atacado cadê? o bicho está atacado o bicho está atacado vem 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 com tudo não 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 cadê? 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 é você? não não vai não agora estou vendo cadê? não 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 vem cá cadê? ué mas ele não eu não caramba eu ainda não tenho planos para você gente vocês estão vendo isso? acorde ai meu ouvido ai branco branco gente o bicho atacado olha vem pra cá vem vem que droga que droga eu morri vendo eu morri vendo gente uma coisa é eu morrer sem ver como é que eu morri não vendo? chega de mansinho não vai chegar de mansinho não chega de mansinho não cadê? 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 isso é bom cadê? não 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 vem pra lá não vem pra lá não vem pra lá não tô vendo agora cadê? eu morri né? eu morri nunca entendi no Ah, eu ia apertar nele, ah, eu ia apertar nele, não tem como pular não, ai ai, pelo menos vocês sentem minha dor também, né, querendo passar, mas não passa Tá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá comprida pra cá Vamos. Cadê? Calma. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Você vira assim, né? Cadê? 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 Ah, não. Vem cá, não. Não, não, não. Vai, não. Vai fazer. Cadê? Não vai, não. Não. Fazer, não. Fazer, não. Oh. Fazer, não. Cadê? 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 Não, não. O que é isso? Caramba, pera, agora eu entendi o que os youtubers estão sentindo, caramba, negócio ia, peguei, meu deus, Ué, tá, voltando com a qualidade do jogo quanto estava, você conseguiu, mamãe, está orgulhosa de você, aqui, mamãe, outra coisa para você, a mão dela esticando até lá, ó, Da hora, né, um dia eu quero dar um almoço, é, outra parte do código que tem, ó, é exatamente do jeito que eu pensei, é vermelho, amarelo, vermelho ou azul, não sei, Ah, mamãe, é, deixar passar alguma coisa, que triste, mas estava pensando que você ia ficar aqui para sempre, nunca é tarde demais para mudar de mente, Caramba, eu também pensei que eu ia ficar aqui para sempre, hein, também, eita, mas, fechou com tudo? Vamos lá, né, gente, nossa, vídeo bruto, muitos vídeos, muitos vídeos, peguei uma Kissy Missy, Kissy Missy, tá bom, gente? Eu já vi, já vi, já vi o YouTube falando, ah, é a Hug, não, não, Kissy Missy, Kissy Missy, tá vendo, ó, Kissy Missy, ó, coraçãs, Eu já vi, 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 já Cheguei. Aperte no botão para me dar doces. Ou melhor, me fazer comer doces. Me dê mais. 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 Já deu assim. Ok. Ok. Sem mais doces. Eu já estou cheio. Não, não, não. Cheio. Não mais. Não, não, não. Para. É agora, gente. Não, não, não. Eu estou me divertindo muito. É que é muito legal. É muito legal. Esperei um ano para ter esse capítulo. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Vou brincar. Não é pop play time? Não é hora de brincar? Então, eu vou brincar. É um barulho esquisito. Muito esquisito. Não é longe de você não perceber. Poder do futuro. Tem o metaverse. Enfim, vamos lá. Esta é a Buggy Wuggy, a estágio Buggy Wuggy, como eu chamo daqui Olha quem é, olha quem é, olha quem é Ela E aí, que simisse, milisse, biste Ela olhando pra mim, olhando pra mamãe Isso aí, querida Obrigada Olha o negócio no olho dela, vocês perceberam? Obrigada por me ajudar aqui, simisse, você é a nossa aliada Como pessoas não perceberam, né, que ela está sendo a nossa aliada aqui, né Não sei quantos outros capítulos, mas aqui ela ajudou, vocês viram Bom, agora é o puzzle, né Agora é o puzzle Tá, vamos lá Tô fazendo uma raça de cá Ah é, gente, olha só Quando vocês abrem isso aqui Peraí, vídeo Quando vocês abrem aquilo ali Eles estavam tendo um problema Que a porta fechada vai junto com o carrinho, tá vendo? E agora na última atualização aí Que eu tô com ela É, o carrinho só O negócio só não vai pra baixo Ele fica lá pra sempre Interessante o que eles fizeram, né? Então, Marcos, o que aconteceu? Eu estava lá fazendo meu trabalho Eu sei que vocês querem, tipo, do jeito, exatamente como é que tá, mas é o que eu posso traduzir Eu não sou tão boa de inglês Eu estava indo pro modo, então, ah já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, calma Ele falou que tá, é, que esqueceu uma coisa no trabalho E aí ele foi voltar, porque ele foi, ele foi tonto Aí ele percebeu um negócio, negócio bizarro Então, o que você fez, Marcos? É, eu não entendi É muito, eu não entendi E? Tive um negócio estranho que eu, que tava lá, um negócio excitador Eu tenho certeza que não é uma pessoa Eu, não era aquilo uma pessoa É, não tem como uma pessoa ser tão grande, é, gigante Ter uma altura gigante daquelas pernas OK, 상 underneath Marcos, vocês estão entendendo Sei lá, alguma coisa assim Mas, ó, eu estou entendendo, é um cara É um gerente que tá fazendo basicamente uma denúncia Dizendo que veio um negócio muito esquisito Um bicho, uma coisa, um objeto, passando Quando, então, ele tava pegando as chaves dele E o que ele fez é que ele correu do bicho Ele está com muitos tamanhos de medo. Ele está contando isso para o cara que é o supervisor dele, eu acho, provavelmente. Eu já vi muita gente na vida, mas aquilo não era humano, eu acho. Ele disse assim, tudo bem, eu vou dar uma olhada nas câmeras para ver se tem mesmo alguma coisa. O que? O que? O que? Dar uma olhada na câmera não vai tirar aquele monstro de lá, nós ainda estamos em perigo. É, você foi longe demais, Marcos. Nós fazemos brinquedos, não monstros. Agora vai, sai da minha filha. Na verdade, traz um café para mim. Na verdade, ele sai fora, eu não quero café. E pelo que eu entendi, só aquele ali que estava ali sendo filmado, é... É... Ele, tipo, não contou para ninguém a não ser para o cara que está do outro lado, falando que não acredita na palavra dele. Estou esquecendo. Ai, eu tenho que puxar com tudo, mas eu não estou fazendo isso. Eu espero que os outros não se incomodem com isso. Bom, não preciso mais colocar, né... Energia de Abril. Tudo bem, né? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer o bug? Espero que não. Eu vou fazer diferente dos youtubers. Eu vou segurar até o final. Ai, ele solta sozinho. Vamos saber, né? Vamos. Parece que eu estou de salto alto, né? Olha. Parece que eu estou de salto alto, né? Olha o barulho. Não parece muito que eu estou de salto alto. Meu Deus. Então, vamos lá, né, gente? Ui! Aqui, sim. Eu sei que, supostamente, são outros hugs, mas eu teorizo que essa seja aqui, porque eles aumentam aí nos buracos, sabe? Né? Tipo, logo, né? Bom, estamos aqui. E agora, gente. Olha ali. Os bichinhos que a gente enfrentou, a gente pôs. E agora eles estão ali. Será que o Bonzo ainda está aqui? Será? Eu acho que o Bonzo já deu uma no pé, hein? É, o Bonzo foi pro pé, gente. O Bonzo foi pro pé. Mas, olha que eles estão ali agora. Então, os carinhas que a gente enfrentou. Claro, está faltando amarelo. Mas, está ali em tipose, por algum motivo. Tipose. Não sei se é um erro. Inclusive, se for um erro. Tirar foto, já, né? Vai tirar. Agora, vamos lá, gente. Agora... A cara do meu bichinho favorito. Estátuas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inclusive, deixa eu testar agora. Olha. Vermelho, amarelo. Vermelho. 4, 2, 3, 1. Não, espera aí. Isso. É isso, azul. Está mais tarde trocado. Está mais. É... Vermelho, amarelo. Vermelho e azul. 4, 2, 3, 1. Não é possível. Pera aí, isso mudou? Isso mudou. Gente, espera, espera, espera. Azul. Tá certo. Tá certo, tá certo. Agora, o número. O que está na minha cabeça é o 4... 3, 1, 2. Não, não, não. 4, 3... Não, não, não. Pera aí, pera aí. 4, 2, 1, 3. 4... Eu acho que eu nunca vou acertar. Não sei se eu tiver a última, né? Mas eu não quero ter a última. Eu quero acertar aqui, velho. Pra mostrar pra vocês o erro. 4... Ó, vamos pegar a cabeça. Como os links. 4... 3... 2... 1... Não dá. 4... 2... 3... 1... Não dá. 4... 3... Eu sinto que já errou. Mas tá certo. 1... 2... 4... 2... 1... 3... Tá, eu... Tô triste. Poxa. Com isso é tristeza. Mas... Volta, né? É, ela que tá pra você ver, né? Olha só. Ó. Ó. É. Seu nada. Ó. Uh. É. 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 Ah, eu amo muito esse carinha, eu amo muito esse carinha, muito fofo, muito perfeito, muito perfeito. Ó, vamos. Negócio que todo mundo viu. E agora, gente, vou mostrar mais um macete pra vocês, gente. Fome de aprender. Tenho educação. Então, a Playtime Compras tem um lugar pra educar, um programa de educação para todos os órfãos, crianças afiliados com a Playtime Compras. Beleza, que bom. Abraço. Olha ele aqui, ó. É um cachorro. Lagarta. É uma lagarta ou um dog, né? Não sei. Ela queria saber o que está falando. Tá, isso eu entendi. É... É... O PJ está com uma fome de comer algum osso, né? Que cachorros comem osso. Você tem algum osso pra dar pro PJ? Que é o nome dele? PJ Felicinho, olha. É... É... Latido de... Lagarta que foi. É... É... Mas eu sei o que está escrito. Eu acho que... Eu acho que ele falou alguma coisa. Quando estava aí burrado. Ele está te vendo? Está me vendo? Quem está me vendo, hein? Foi o que eu ouvi, né? Você está certo. Bom, vamos lá, né? Ó, gente, ó. Olha a burrice de algumas pessoas. Esse puzzle é fácil. É fácil de fazer. Esse negócio aqui. Quando você coloca aqui. Olha o fio. Vai pra lá. Na mão. Então, você faz isso. O que estava aqui vai pra lá. Entendeu? Ó. Viu? É isso. É fácil de entender. Aí, ó. A solução. É a gente ir pra cá. Colocar a mão. Descer. Colocar os dois. Pegar o negócio. Colocar ali. Ir pra cá. Então, apertar o botão. Está vendo? Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu descobri um erro. Um erro que, inclusive, Douglas fez. Mas eu também fiz. Na verdade, eu ouvi o Douglas fazendo. Na verdade, eu não. Mas, de qualquer maneira. Está aqui, ó. O macete que eu descobri. Vem pra cá. Aí, você vem pra cá. E vem pra cá. O jogo entende que você fez certo. Você não quer preligar os dois aqui. Vem pra cá. Que bug mental, né? Mas tudo bem. É bom pra speedrun, né? Ó o barulho do Dano. Vamos ver ele, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quero abraçar ele. Não importa se eu for morrer. Eu vou abraçar ele. Ah, é? Tem que mostrar outro macete pra vocês, né? Tem outra coisa que eu descobri. Esse aqui. Vou pegar os dois, né? Vou pegar aqui. Ah! Vem pra cá. Vem. Você pode vir também. Não lembro. Vamos. Vou trazer... Vou trazer esses baldes pra mim. Vocês vão entender o porquê. Ó. Ok. Vai longe. Mais um não faz nada. Ai, meu Deus. Pronto. Tá, vamos lá. Eu vou tentar rodar os baús pra cá. Vamos ver. Vai. Vai pra lá. Vai. Vai pra lá. Não. Vai pra lá. Vai você. Eu não posso chegar perto dali, senão peço. De algum jeito, levar o baú pra lá. Isso. Isso. Chega pra lá. Isso. Pronto. Fechou. Fechou. Agora, enquanto dá tempo... Pera aí. Tem que virar isso pra cima. Vira. Ó, gente. Vai aparecer lá. Ele vai dizer assim. Eu vou dizer aqui antes, porque eu não vou fazer isso normalmente. Ele vai dizer que esse aí é um negócio pra testar a nossa habilidade de correria e tudo mais. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. É muito simples. Quando a luz estiver acesa e a música estiver tocando, você não pode andar. Você pode virar pros lados, olhar, deixar, mas não pode andar. É nem pular. Mas, quando a luz estiver apagada e a música voltar, você pode andar. Porém, eu descobri um erro muito esquisito. Ah, é verdade. É verdade. Vai vir o nosso querido favorito, pelo menos o meu. O PJ Pugf lá atrás da gente. O que é uma coisa muito boa. Eu acho muito legal. Eu gosto muito dele. E ele vai aparecer ali do lado, inclusive. Porém, tem um bug. Se eu pegar as caixas ali que eu peguei. O negócio aqui tá fechado. Mas, ó. A caixa dá pra pular. Pra tentar falando. Então, a gente pode fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Até o negócio aqui. Mas, fica um bugado aqui. Ó. Tá bugado. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. E pro hard. E pro hard. Porque se você gosta muito dele. Você vai pro hard, né? Aí o jogo te dá uma recompensa. De dano. O dele. O dele. Agora, vamos lá. Vamos lá. Antes que a Momelex comece a falar. Vamos, 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 vamos. Ai, gente. Esse bug legal. Bug fenomenal esse, hein? Ó. Ah, não, 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 não. Pega lá, pega lá. Pega lá. Ela falou. Não, não, não. Não, não, não. Antes que comece. Antes que comece. Não, amor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Ah, os dois rodos se colidindo. Vamos. Vamos. Brincadeira, gente Eu gosto desse minigame Então eu não vou pular Eu sinto muito Eu quero jogar O que? Ah não, voltou de cá Voltou de cá Ah, eu queria jogar Barulho dele andando Ah, eu queria jogar Eu não vou jogar tudo de novo Não mesmo Ah, mas eu queria jogar Ah, eu queria jogar Será que eu volto? Não, eu não vou não Não vou não Poxa, se eu sabesse que ia voltar tudo atrás Eu não teria feito esse bug Eu queria jogar Bom, eu vou jogar quando eu fizer Eu vou jogar quando eu fizer Eu vou voltar Quando eu tiver offline Mas não pode ter certeza Que eu vou voltar pra cá Só pra jogar E ver a carinha dele Andando Mas pro vídeo Eu vou Fazer o que eu quero fazer Bom, mulher Já tô saindo dela Já tô saindo dela Já tô saindo dela Peguei a fita que era pra eu ir lá Eu não quis ir lá não Fui lá e peguei Caramba Ah, escada Escada me ajuda Escada Isso, escada Melhor parceira de todas Então eles dão dinheiro Eu acho que você está fazendo isso. vai aparecer outra gracinha ela aqui ela aqui ela é um bi ou não bi essa é a pergunta essa é a pergunta ela disse é ser ou não ser só que tipo assim em inglês ser é bi e abelha é bi com dois e então ela fez uma piada uma piada tipo bi ou not to be bi abelha ser ou não ser abelha é uma piada eu acho que entendi mas não sei se entendo é não me deixe fazer um negócio fácil eu vou fazer mas precisamos sair daqui eu não quero vai se divirta é essa era uma canção mas aí o áudio voou aí volta ao normal não 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 tá tem que ter uma tem um azul lá tem um azul lá tem um azul lá azul lá isso isso agora quem isso isso é 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 vou é ele aqui bonzo bunny oh que da hora só que eu quero mais eu quero mais quero mais pegar aqui Agora eu tenho milhares Todos olhando pra lá Infelizmente todos eles vão embora Quando o Wesley se aperta o outro lá Todos eles vão embora quando a gente aperta lá É uma achadice, eu peguei todos à toa, né? Eu queria que eu peguei a pegar... No começo do jogo eu tinha que pegar dois Pra sobrar um pra mim, entendeu? Mas não Que droga, Jô Que droga de novo, que droga de novo Não dá pra pegar E ele sumiu, tá vendo? Que droga, né? Bom, vamos lá, né? Fazer o vídeo Temos que conseguir Peraí, tem uma passagem por aqui, né? Ah, era onde a gente voltou Ah 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 Entendi Calma, gente Aqui eu tava... Vocês vão ver Vocês vão ver Ah Tem um negócio aqui Ai Não, não, não Fiz bobagem Nossa, ainda bem que isso aqui não monta Ufa Tá Fazer esse Não dá nada ali Fazer esse E aí, se eu fazer esse Ele abre Se eu fazer o outro Ele fecha Ou não, não vai não Agora eu vou ter que fazer o outro Agora eu vou ter que fazer o outro Vai! Achei O que é isso? O botão me machuca Desculpa Não, não Pode descansar em Paris Ó gente Ó Abriu alguma coisa Aí quando a gente vai voltar pra cá Eita Não levei dano Não levei dano porque eu tava agachada Aham Tá, vamo Até aqui Quando a gente tá no Tá bom, eu vou tirar ela do clima Tá Você trapaceou Eu odeio trapaceadores Agora Brincar no último jogo Se chama Esconde Esconde Seis Quatro Três Seis Seis Eu sei que se eu ficar aqui parada por muito tempo ela mata Um Dois Dois Vamo Vamo Correr gente Vamo Correr Perigo Continue todas as partes do seu grabac em máquinas pesadas Pra não dar ruim Pra não dar ruim Olha Ó Gente E Aquilo é interessante Vocês vão ver o porquê Aquilo é interessante Aranha ali Tá Vamo lá Ai Lago bonito agora Lago bonito Ó Sabe o que é engraçado Eu tenho uma dessas Só que é azul E a outra é amarela Eu uso É legal Tá Vamo lá Pelo que eu entendi da história Parece que como a gente trabalhou aqui A mom me fala que a gente merece sofrer Que a gente merece morrer Aquela parte quando a gente tava com o cachorro lá do último jogo Então Aquela parte tinha uma parte que era passada pras crianças Ó Eu não tô me movendo Tô me movendo Ó Mas É Mas Meio que tipo Você viu que tava todas as escombras Então era pra gente se morrer lá Espera aí Oh Não, 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 não Pega lá Pega lá Isso Temos Temos Mom e Long Legs aqui Agora só não temos essa coisa aqui Como você quer Ai O meu preferido Ai Ai Pega PJ Pega Pilar Pega Pilar Minha preferida Tá Temos Tá Temos cair, né Tá Óbvio que até mais souso aqui, né Essa A história de sobrar é muito interessante Eu espero que a gente consiga saber Mamãe sabe o melhor Sempre lembre-se de obedecer os 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 Peraí, tive uma ideia Certo 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 Em cima Não consigo deixar ele em cima Tá Deu Mais ou Menos Tá Deu Deu Onde que era? Mesmo Ah, esqueci Vamos ver lá É Vermelho Vermelho Azul Verde E Amarelo 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 tá lá longe Vermelho Azul Verde Amarelo Vermelho Não, não, não fiz errado Fiz errado Fiz errado E agora? Tá Não, 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 não. É Vermelho Azul Verde Amarelo Não vou parar mesmo. Não vai. Não vai levar. Vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada! Pelo amor de tudo. Meu mouse, por favor, não pare. Por favor, mouse. Por favor, mouse. Para a música. Parou. Calma. Calma. Vai descendo com calma, por favor. Beleza. Passou. Eu sabia que ia precisar daquilo. Eu sabia. Eu sabia. Beleza. Tá. É. É. Vou para cá. Agora. Pronto. Para quem não entendeu. Eu peguei um moldem. Desse negócio que roda. Eu coloquei ali. Para fazer um deles. E aí eu fiz. Basicamente isso. Eu fiz um. E aí eu fiz um. Eu fiz um. Um. Não, não. Não dá para nada? Viu? Não chamei ela de otário, não chamei ela de nada. Ela está brincando de esconde-esconde, certo? Por que eu chamaria ela de otário? Né? Só que entendeu, entendeu. Referências de youtubers. Tá, vamos. Na verdade, eu vou fazer isso para ela, quem está vendo. Ah! Tá seguindo! Tá seguindo! Tá seguindo! 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 Toca aqui! Toca aqui! Vai! Uh! Vai! Oh! Não! Ué, por que não foi? O protótipo me salvou. Não é incrível? Ele não é incrível? Ah, então o que estava escrito no capítulo era incrível. Tá bom, tá bom. Tchumado. bedeutet, olha o oeu. Tchumado. 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 Tem que MB. Tchumado. 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 Tchumada. Tchumado. Tchumado. A gente salvou, dessa vez, vai. Isso! Vai, 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 vai. Olha o negócio dela aqui. As mãozinhas dela. O que é isso? Foi de beijo, querida É nóis, amigo Revive ela É isso que eu quero Morreu muito triste ali Morreu muito triste Então, gente Eu tô achando que ela vai reviver Essa mãozinha não teria pegado a caia casa dela Eu acho que não fosse isso aí Eu acho que isso é o mais óbvio a se pensar Ela vai voltar Eu tenho certeza Que ela vai voltar, não é possível O que o bicho vai fazer com isso aqui? É a minha teoria Eu acho que ela é verdade Ó o bicho Me dá ela de volta, me dá Me dá Me dá Me dá Eu quero Eu quero Eu quero o brinquedo Eu quero o brinquedo morto Me dá, me dá Enfim, eu acho que ele vai reviver ela Não é possível que não tenha feito isso É o que eu acho É o que eu acho Eu espero que aconteça Fazer nada aqui Tá Temos aqui Olha a lag voltando Pois é, gente Pois é Ela foi de baser Ai, que lag Foi de baser Mas eu espero que ela volte Vai cair, hein Vai cair Esse não tem nem nada O protótipo Tá, eu não vou enrolar muito Porque o vídeo já tá muito grande Mas basicamente Ele tá dizendo que Esta mãozinha que a gente acabou de presenciar É o protótipo 1006 Esta mão Olha ali, ó E ele tá dizendo que Esta foi a mão Que foi responsável Pelo desaparecimento De toda a empresa Basicamente A maioria Todo mundo que tá aí E E Tanto que Ó Ouvem bem É . . . . . . . . . Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ele falou que... Ele falou um número e falou Huggy Wuggy. Vocês viram que o Huggy Wuggy não é o experimento 1006. O experimento 1006 é esta mão. O Huggy Wuggy é outro experimento. Vocês viram o nome? Isso é interessante. Mostra que eu fui teorizado e depois fui totalmente quebrado, né? Interessante. E pior que eu lembro, caramba, teve uma época na minha vida que eu via animações de tipo uma animação do cara pegando o clipe dele ali falando 100 e mostrando uma animação do Huggy Wuggy sofrendo. Será que não é o Huggy Wuggy experimento 1006? É engraçado pensar nisso agora, né? Mas enfim. Máxima obediência. Máxima obediência. Acho que essa mão é a obediência, eu acho. Ou o Huggy Wuggy é muito obediência, talvez. Ou talvez seja o contrário. É que eu não sei inglês, né, gente? Eu não sei inglês. Eu só entendi um pouco. Mas não se perco, gente. É só ir lá no canal do Google, aquele e-mail, ele mesmo deixou tudo legionado. Então, se vocês quiserem entender muito melhor, é só ir lá no Google, lá, lives, é isso aí, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Agora, vamos lá. E eu sinto muita tristeza, eu tenho que dizer. Eu sinto muita tristeza por causa do Kory. Deve que resolver deixando o jogo 30, né? Muito bugado. Que bom que eles arrumaram isso, né? Ah. Vou pegar as coisas. Agora pegar rapidamente a coisa que tá ali. Peraí! 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Era isso? Era isso o negócio ali que eu tava errando e eu esqueci. Não, pera, 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 pera. Tem algo errado. Da última vez que eu joguei não era 3, 2, 4, 1. Ué. Ah, o número muda. O número muda. Caramba. É pra você não acertar. Ah, nossa, que espertinhos. Eu não sabia disso, gente. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Aprendemos que o número muda. O número muda. Os outras cores não. As outras cores não. O número final, ele muda. Ele sempre vai mudar. Que coisa bizarra. Nossa, oi. Tá bom. Faz sentido ele mudar. Eu lembro que uma das autorizações, a Poppy tava com uns botões nos olhos. Ela não conseguia ver. Agora, ela só tá olhando pra frente. Não tá conseguindo se mexer. Ah, eu queria fazer junto. Você matou ela? Sim. Bom, eu vou abordar o treino. Nós precisamos sair. O jeito que ela falou é tão cinza, né? É interessante. E aí, gente, eu vou mostrar aqui esse cano. Ele faz assim, ó. Olha, olha só. Deu pra ter uma noção, né? Então, vamos lá, né? Não, eu quero brincar. Eu quero brincar. Lá tá tudo fechado. Se não, eu ia lá. Se não, eu ia lá. Ah, não. Que burrito. Pronto. Tá. Já sabemos. O maldito código. Cadê? 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. E como... Pera, pera. Será que eu mostro? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Olhem só. Tem um bug. Muito legal. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ah, não. Voltou. Ah, voltou. Tá bom, tá bom. Vamos fazer isso logo. Vamos. Ótima. A CIDADE NO BRASIL 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 CLOUD OU OU A CIDADE NO BRASIL OU Não consigo fazer nada gente Não consigo Não consigo fazer nada gente, eu estou no limbo Pior que eu não posso cortar a gravação Ai gente Eu estou indo junto com o treino, eu não estou vendo nada Já que travou, eu vou contar o que Eu queria poder puxar a lavanca, mas não estou vendo Tá, calma Já que travou gente Eu vou falar o que acontece Vai ter essa parte do trem A gente entra no trem Coloca o código Sem sair dele Ai a gente vai andar reto Só que ai Na hora que a gente supostamente ia sair A Né A Poppy Ela fala É Eu pensei que ela Ela ia colocar na caixa de novo Ah Meu nome Eu estava com medo Mas não Você me salvou E você é muito perfeito Perfeito demais para perder Então me desculpe Mas eu não posso deixar você sair Ela muda a rota Na última hora Ela muda a rota E a gente não sai de lá Ela fica dizendo Você sabe por quanto tempo eu estive presa lá Por tanto tempo Teve tempo demais para refletir Pensar E Eu quero arrumar as cagadas Junto com você Eu sei que tudo que eu fiz E o que eu quiser que você faça Você faz Você é capaz Você é possível E tal Mas ai Dá ruim Alguma coisa Dá ruim para ela E a gente Fica com o trem descontrolado Ai agora a gente tem que puxar o carro Mas O trem né Mas né Como vocês podem ver É Acho que eu não posso puxar o carro O trem Não Não quero ir para cá Não quero ir para cá Não quero ir para cá não Não esteja entrando de repente no menu Não vai acontecer Entrou no menu de novo? Entrou no menu? Ele entrou no menu de novo Quero entrar no menu Nossa, eu crachei Legal o jogo Ele entrou de novo no menu Gente Tá bom Dizendo o que vai acontecer depois O trem Ele clica Ele clica com tudo no chão Vocês vão ver Vocês saem desse vídeo Vocês vão ver algum vídeo Não vai dar Não sei se eu saia do jogo Mas aí eu vou ter que mostrar Toda a minha Toda a minha área de trabalho Eu meio que não quero fazer isso Então Bom Aí o trem todo Será que eu faço com vocês Não sei Tá, enfim Ah, eu vou fazer isso pra vocês Eu vou fazer isso pra vocês Eu tô nem aí agora Tô nem aí Vamos Vamos Agora Cada um Cada um Blood game Sim Vamos voltar onde nós estamos Ah, voltamos Tchau, deixa eu ver Tchau, deixa eu ver Tchau, deixa eu ver Não, 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 não. Isso não é o Freddy Krueger, é outra referência. Isso não é o Freddy Krueger. Pra quem fez essa piada? Outra referência aí do YouTube. Tá, vamos. Vamos lá que eu já estou cansada de ficar subindo e descendo, subindo e descendo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos lá. Acabou. Vai. Vai. Mais. Mais. Fica. Fé. Fica. Fica sete. E não ir embora. Embora. Abra. Fé. Você matou a ela? Bom. Bom. Eu vou barcar a treina. Eu sou uma lambra. Nós precisamos ir embora. Eu tenho medo. Isso é uma pelete. Ai, eu estou olhando para a gente. Que interessante. É que eu gosto da mecânica do fato de que ela... Do que os bichos olham mesmo para você. Mesmo onde não importa onde você estiver. Ele vai olhar para você. Isso é muito legal. É tipo o Hug, né? O Hug faz isso. Ui. Ah, fecha. Fechou. Game Station. Precisa me empurrar também, né? Tá. De novo estamos aqui. Vermelho. Azul. É... Três. Dois. Um. Quatro. Não era. Três. Quatro. Dois. Um. Três. Dois. Quatro. Um. Três. Dois. Quatro. Um. Tá bom. Vai. Fecha. Fecha. Isso. Chuchu. Eita, mãe. Ah, ha, ha. Chuchu. Chuchu. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Chuchu. Ah, é o que não há? Ah, é o que não há? Ah, é o que não há? Eu não sei! Eu não sei! Você é perfeito! É perfeito para perder! Eu desculpe! Eu não posso deixar você sair! Eu nunca encontrei alguém como você! Você sabe o quanto tempo eu estive em aquela caixa? Bem... Muito tempo! Eu tive muito tempo para pensar e refletir! Eu não sei! 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 O quê? O quê? Vamos ver logo a cena! Tive que sair do jogo e entrar! Para mostrar a cena! Vamos juntos! Vamos juntos! Ela está ficando rápido! Tchu! Tchu! Ficando rápido! Vamos fazer tchu tchu! Eu acho que ele não gostou do tchu tchu! 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 Rápido gente! Rápido gente! Rápido está ficando rápido! Parou o trem! Tchu tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Tchu tchu! Nossa, eu fiquei tanto adorando, é verdade. Play care. Trash, vocês viram? Trash. Pronto, é isso, gente. Chegamos. Rapaz, chegamos no final do capítulo 2. Chegamos, gente. Então, meus mereditos finais. Assim como todos os youtubers ligaram. Eu amei, gente. Eu amei o jogo. Eu amei. Gente, eu vou jogar de novo. Só para vocês terem uma ideia. Quando o vídeo quiser terminar, vai de novo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Me acompanharam até ficar daqui. Quando tiver os outros capítulos, eu juro, eu juro. É que eu sou pobre, né? Mas eu vou. Eu vou conseguir. De algum jeito, esse capítulo. E aí... É... E aí eu vou trazer para vocês também, ó. Só que não vai ser tão divertido assim. Porque, provavelmente, eu já vou saber o que vai acontecer, né? Eu vou ver as coisas antes. Mas, assim, é legal, né? Porque aí a gente... É como se eu fosse quebrar a parte da parede, sabe? Então... É isso, gente. Obrigado por jogar. Ah, de nada, pobre. Foi muito legal. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas é legal porque, assim, pelo menos vocês têm muito tempo comigo. E agora eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos, né? Quando eu tiver mais... Já vou... Eu já vou até a level card. É... Nos vemos no próximo capítulo aí. Pelo menos nesse jogo. Vai que avança alguma coisa. Depois de ter lançado esse vídeo. Mas... Se não for o caso... Nos vemos no próximo capítulo. E é isso aí, gente. É... Aqui vou eu. Tenham um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tchau. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau. Tchau.